Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 17 de outubro do ano 2022. Estamos no dia 22 de Tishrei, 5.783. Estamos hoje no dia de Shemini Atzeret, o oitavo dia. E também vamos aí até o pôr do sol de amanhã, estarmos aí com Simirá Torá. Segundo os nossos sábios, fala que Shemini Atzeret e Simirá Torá geralmente são comemorados no mesmo dia. E porém, nós temos aí então até o pôr do sol, literalmente, o Shemini Atzeret. E a partir do pôr do sol até o pôr do sol de amanhã, o Simirá Torá. Hoje nós teremos aí a continuidade, né, de dias especiais. Então nós temos hoje, né, às 17 horas e 46 minutos, o acendimento, né, das luzes para esse dia especial comparado ao Shabat. E a Ravidalah acontecerá amanhã também às 18 horas e 47 minutos, fechando então completamente o período, né, de festividades, né, de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simirá Torá. Também dentro desse aspecto, né, a partir de amanhã nós estaremos aí concluindo os cinco livros da Torá do ciclo 5.782, né, e aí na quarta-feira, né, a partir de amanhã já começamos a ter a introdução ao início do novo ciclo dos estudos de Torá. Né, então, a partir de amanhã teremos aí a conclusão, é, Vezote Raberahar, que é, esta é a bênção, a conclusão do quinto livro, Devarim, Deuteronômio, né, aí nós concluímos oficialmente a, o ciclo e ao mesmo tempo iniciamos já com uma introdução no livro de Bereshit, o primeiro livro dos cinco livros da Torá para o novo ciclo dos estudos de Torá, né, então, aí amanhã nós teremos aí, é, essas, essas duas partes importantes, né, dentro de Simirá Torá, Alegria da Torá, a conclusão, é, do ciclo anterior, 5.782, e já estaremos, então, iniciando oficialmente o novo ciclo, 5.783, tendo aí a introdução dos estudos de Bereshit, né, e segundo as instruções, daqui a pouco vamos comentar mais, né, segundo as instruções dos nossos sábios, os sábios do povo judeu, os sábios de Israel, né, a Vezote Raberahar, a última porção, ela é concluída em Simirá Torá, e o início, né, do novo ciclo, em Bereshit, no princípio, Gênesis, também, é, e a sua introdução, ela é feita também em Simirá Torá, justamente para que não haja um espaço, né, vazio entre um ciclo e o outro ciclo. Lembra daquele ditado que, mente vazia é uma oficina do inimigo? É, é por aí, então, por isso que os sábios de Israel trazem essa característica de encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Baruch Hashem. É, queremos aqui, né, desta forma, né, então, nós estamos aí praticamente encerrando todas as festividades do início do ano, e nós queremos novamente aqui, né, falar aos amados sobre o calendário judaico, né, que o nosso rave, Iakov Gerenstadid, né, que é a liderança dos Benenoa no Brasil, a, né, confeccionou para, para que os Benenoa tenham aí um calendário judaico, né, se, se, cada vez mais se familiarizando com as características judaicas, né, monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, e nós podemos, cada vez mais, estarmos entronizados no calendário judaico. Então, o calendário judaico disponível, né, é, que o nosso rave, Iakov Gerenstadid, né, trouxe para nós, né, e está aí à disposição, tanto no site benenoa.org.br, como também as comunidades, né, nas suas localidades e as regionais, também possuem calendários aí para poder, é, poder entregar, né, através de uma boa aquisição, né, é, apenas 18 reais, é, o novo calendário. E uma característica desse calendário judaico em referência aos calendários anteriores, é que desta vez, né, o nosso rave Iakov, ele, os calendários anteriores, né, esse daqui é o que nós estamos encerrando agora, né, é, então, ele, é, o calendário, ele é o ano gregoriano e o ano judaico. Então, até agora, o final de 5.782, início de 5.783, mês, então, os calendários anteriores nós tínhamos, né, a, é, como que fala, é, no dia a dia, né, do mês, nós tínhamos aí, então, na parte superior, é, o calendário gregoriano e na parte inferior o calendário judaico, né, para nos localizarmos dentro dessa conjuntura. Agora, nesse novo calendário, o que que nós temos? Então, o nosso rave, ele inverteu. Então, na parte superior, dia a dia, nós temos aí, de fato, o dia judaico e na parte de baixo, nós temos o dia do calendário gregoriano, justamente para que nós possamos nos familiarizarmos mais e mais com o calendário judaico, né, então, por isso, é, essa é uma, uma característica diferente, no novo calendário, onde você tem, na parte superior, o dia judaico e na parte inferior, dia a dia, o calendário, é, a data gregoriana, ok? Então, é muito importante isso, porque a nossa mente vai trabalhando até então, né, anteriormente, o calendário gregoriano e o calendário judaico. Então, já depois de alguns anos nessa experiência, agora, o nosso rave, Ako de Geranstad, ele inverteu. Então, colocou na parte superior, né, a data judaica e na parte inferior, a data gregoriana, para que nós possamos, cada vez mais, é, tendo uma mudança de mentalidade, né, ou seja, uma mudança de mentalidade, no sentido do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, dentro desse aspecto aí, sem sombra de dúvidas, né, é, fazendo com que, é, possamos, cada vez mais, é, temos aí uma mentalidade judaica, né, que é, de fato, como diz o profeta Ishayahu, né, é, bem-aventurado aquele cuja mente está afirmada no eterno, né, em Hashem, ok? Então, quem não adquiriu, procure adquirir, é uma ótima aquisição, ajuda muito, né, temos as, as porções dos estudos da Torá, né, a, é, semanais, onde você pode, é, é, acompanhar tranquilamente as, para a Shiote, as porções semanais dos estudos da Torá, e dessa forma, você vai se conectando, cada vez mais, com, é, as características de uma vida judaica, para os Benenor, ok? Baruch Hashem, o nosso shalom de hoje vai para Ildomar Figueiredo Borges, lá em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, é, Zeca Dede, a Pérola Miloá, é, a, é, Ameida, é, de Itapevi, São Paulo, o Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, o Ronaldo Pereira, a Flávia Pascual Jus, é, Giovanni Teles, de Joinville, Santa Catarina, Cláudio Williames, de Oliveira Silva, em Buguaçu, São Paulo, Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, a Maristela Maciel, Tamar, de Campinas, São Paulo, Eunice Lorette e família, lá do Rio de Janeiro, a Nagai Silva, lá de Rio Branco, no Acre, o Charles, né, lá de Cascavel, Paraná, da Rodoviária Virtual, Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, Cidade Serrana, Rio de Janeiro, Juan Santos, lá de Niterói, também, é, Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né, temos aí a Luciana Rodrigues, lá de Marília, São Paulo, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, a Miriá Barros, também, lá de Brasília, deixa eu ver quem mais está por aqui, se aparece mais alguém, a Edina Silva, daqui de Bauru, Bauru Hashem, ok, é, então hoje, né, amados, nós estamos aí em Chemininha de Serete, oitavo dia, então, é, alguns, alguns costumes, né, que nós vamos falar aqui, que o povo judeu, nosso irmão mais velho, vive, é, literalmente, nesse, nesse sentido, né, então, é, é, em Simirá Torá, que é o júbilo, a alegria da Torá, né, nós concluímos e recomeçamos o ciclo anual da leitura de Torá, o que nós vamos concluir nesse sentido, amanhã, é, dentro de Simirá Torá, né, é, hoje, Chemininha de Serete, Simirá Torá, é considerado uma festa só, né, que se estende, de fato, dois dias, né, mas estão, é, interligadas, por assim dizer, ok, então, ela é feita com muita alegria, danças, louvores, é muita festividade, né, e, e também, a, é uma prática usual, em que os judeus, eles pegam de um rolo de Torá, ou os rolos de Torá, e, sem abri-los, né, devidamente cobertos, então, é, faz a dança, né, com os rolos da Torá, e circundam em volta da Bimá, a mesa onde é feita a leitura da Torá, normalmente, né, então, é feita esta festividade, com muita alegria e muita, é, muito louvor, muitas danças em torno da Bimá, né, é, as preces, né, elas começam a ser inseridas, né, a partir de hoje, é, dentro da, do Sidur, é, judaico, né, é, inserido a seguinte frase, que significa, quem faz o vento soprar e traz a chuva, né, então, esse é um período em que, é, tem aquela questão de chuvas, pedindo as bênçãos das chuvas, né, então, por isso, é acrescentado esta frase nas preces, é, daqui para frente, ok, é, ela vai até o dia primeiro, né, até o dia, é, até o primeiro dia dia de Pesach, esta frase é acrescentada nas preces diárias, né, então, dessa forma, há cânticos especiais, louvores a Hashem, sobre a chuva e a água, é, são acrescentados, né, nestas ocasiões, nessas preces aí, ok, é, tudo isso no sentido de pedir a Hashem, aquele que faz o vento soprar e traz a chuva, para que traga, né, a chuva no seu momento adequado e que sejam chuvas mansas, né, para que possa irrigar a terra, fortalecer a terra e fazer frutificar, né, e aí a terra dá o seu produto para o sustento, né, de todo o ser humano. Hoje também é o último dia em que o judeu, ele ainda come na sucá, né, faz a sua última refeição na sucá, né, tem aqueles que fazem a sua última refeição na hora do almoço e tem aqueles que ainda fazem, né, a sua última refeição, faz o almoço normalmente na sucá e à tarde, antes do pôr do sol, ele faz um café da tarde ou um chá da tarde ainda dentro da sucá, no sentido de despedir-se, né, da sucá até ao próximo evento, né, então tem essas características aí, é, dos, é, que os nossos amados, eles assim o fazem, ok. Temos aí a nossa leitura para concluirmos, né, dentro desse aspecto aí, a questão que vem falando sobre Sucote, né, os sete dias de Sucote, a nossa leitura final de hoje de Sucote, né, fechando dessa forma, é no livro de Números, capítulo 29, verso 35, até o capítulo 30, verso 1, que diz assim, e no oitavo dia de abstenção, Xemini Atzeret, de trabalho será para vós, por isso que nós temos hoje, dentro do próprio calendário judaico, nós temos aí o acendimento das velas, né, das luzes, às 17 horas e 46 minutos, e amanhã a Rávidalá, a separação do dia especial para os dias comuns, né, que é a Rávidalá, às 18 horas e 47 minutos, né, aquilo que falou no princípio, o primeiro e o oitavo dia, Santa Convocação, reunião solene, ok. Então, no oitavo dia, dia de abstenção de trabalho, será para vós, nenhuma obra serviu fareis, e oferecereis em oferta de elevação, oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno, um touro, um carneiro e sete cordeiros, de um ano de idade sem defeito, e sua oblação e suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, segundo o seu número de acordo com a lei, e um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação, e se oferecereis ao Eterno em vossas festas fixas, além de vossas promessas e vossas ofertas voluntárias, para as vossas ofertas de elevação, e para vossas oblações, e para vossas libações, e para vossos sacrifícios, capítulo 30, verso 1, e disse Moshe aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Eterno lhe ordenara. Então aqui se conclui, literalmente, ao Xeminiato Serete, as questões de sucote, ok? Temos aí a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa querida irmã Maria Isabel Marmol Piso, lá de Franca, interior de São Paulo, juntamente com a Fatinha, a nossa outra querida irmã, o Chico, né? O Francisco lá também, residente Marília, juntamente com os seus familiares, né? A Isabel, a Fátima e o Chico e os seus familiares aí em Franca, Baru Rachem, por isso daí. Um beijão para vocês aí, ok? É isso daí. E a nossa leitura de Vezote Raberahar, né? Esta é a benção, né? Nós começamos a leitura hoje, para finalizarmos no dia de amanhã, né? Vezote Raberahar, para fecharmos o ciclo dos estudos da Torá 5.782. Então, o capítulo 33 de Deuteronômio é a nossa, vamos dizer, é a nossa porção Vezote Raberahar, é a porção final, capítulos 33 e 34 de Devarim, Deuteronômio, e assim se conclui o ciclo, né? Então, o capítulo 33, nós temos aí, esta é a benção, por isso Vezote Raberahar, e esta é a benção que Moshe, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte, né? Então, ele vem e prepara, então, as tribos para receberem as suas bênçãos, né? Então, ele disse, O eterno veio de Sinai e de Seir, lhes alvoreceu, apareceu desde o Monte Paran, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade. Escrita com sua mão direita, deu-lhes leis do meio do fogo, também amou aos povos, as tribos, todas as almas dos santos estão em teu poder, ó eterno, porque eles estiveram ao pé do Monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos teus preceitos. A Torá, que nos ordenou, Moshe, herança é para a congregação de Iácori, e foi o eterno rei de Echorú, né? Que é uma forma poética de se referir a Israel, sempre que se congregaram os cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Então, viva a tribo de Reúvem, e não morra dela ninguém na guerra, e que seus homens sejam a mesma conta na volta. Então, aqui começam a bênção sobre as tribos, né? Reúvem, agora esta é a bênção também para Yerudá. Judá, ouve, ó eterno, na voz de Judá, e faz-o voltar da guerra em paz ao seu povo. Suas mãos lebastem e setu auxílio contra os seus inimigos. E por Levi disse, Teus tumim e teus urim, ó eterno, sejam para o homem em quem haja benignidade, pois o provaste em Massá e o encontraste perfeito, e o examinaste nas águas de Merivá, e o achaste fiel. Aquele que não fez exceção por serem seu avô materno, seus irmãos de mãe, ou os filhos da sua filha, quando todos estes pecaram com bezerro de ouro, pois ele guardou teu dito, e tua aliança observou. São merecedores os levitas, e ensinaram os teus juízos a Iácovi, e tua lei a Israel, porão e incenso de especiarias diante de ti, e oferta de elevação sobre o teu altar. Abençoa eternos seus bens, e o sacrifício de suas mãos recebe com agrado. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, e dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. A tribo de Levi foi a única tribo que, integralmente, a tribo de Levi, 100%, foi a única tribo que permaneceu 100%, sem cair no pecado do bezerro de ouro. Entendeu? Então, está aí a grande... Por isso que é mencionada a questão do bezerro de ouro aqui. Verso 12, E por Benjamim disse, O querido do eterno habitará seguro junto a ele. O eterno o protegerá para sempre. E entre os ombros, abaixo do cume do monte, habitará o santuário. E por José disse, Bendita do eterno seja a tua terra com as mais excelentes coisas do céu, com o orvalho, com a fertilidade do abismo que jaz embaixo, com os mais excelentes produtos adoçados pelo calor do sol, com os mais excelentes frutos amadurecidos pela influência da lua, com as primícias dos frutos amadurecidos nos seus montes, com os mais excelentes frutos que nunca cessam de crescer nas colinas, com o melhor da terra do que a nela, e com a benevolência do eterno que apareceu na sarça. Estas bênçãos vêm sobre a cabeça de Iosef e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Um grande rei, Josué e Erochua, dele sairá forte como boi, e seus chifres serão como aquele do unicórnio. Com eles escorneará povos juntamente até as extremidades da terra. E são eles as dezenas de milhares que exterminará o descendente de Efraim, e os milhares que exterminará os descendentes de Menachê, que é o caso de Gideão. E por Zebulun disse, Alegra-te, Zebulun, no teu sair, e tu izahar nas tuas tendas. Os povos ao monte Moriá serão congregados, e ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque a abundância de bens que vêm dos mares aspirarão, aspirarão, e os tesouros escondidos na areia. E por Gade disse, Bendito aquele que aumentar o território de Gade para o oriente, como o leão morará, pois quando ele mata, corta a cabeça e o braço de uma vez. Proveu para si a primeira parte, porque ali foi reservada a porção do campo, onde foi sepultado o legislador, Moshé, cuja sepultura foi encoberta de todos. Eles andarão na cabeça do povo durante a guerra. Justiça executou diante do Eterno e os seus juízos com Israel. E por Dan disse, Dan é filhote de leão em cuja herança está o Jordão, que sai do Baixão. E por Naftali disse, Naftali, cuja terra sacia a vontade de seus habitantes, e está cheio da bênção do Eterno. Herda o mar Kineret, a parte do sul. E por Asher disse, Bendito em filho seja Asher, seja querido de seus irmãos, e mole em azeite o seu pé. A sua terra está fechada, com montes de onde se extrai ferro e cobre, como os dias da sua mocidade, sejam os dias da sua velhice. Sabe, ó Yeshurum, que não há quem seja semelhante a teu Deus. O Deus que sempre está em tua ajuda, e com a sua glória monta nos céus. Ok? Então, amanhã nós teremos a continuidade desta porção, Vesote Habeirahar, com a sua conclusão, e também estaremos aí, então, trazendo já a introdução de Bereshit, Gênesis, iniciando o novo ciclo dos estudos de Torá. Ok? O Vitor da Silva, de Vitória e Espírito Santo, a Vânia e Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco, também chegou por aí. Ok. Barul HaShem. Então, amados, há mais algumas reflexões sobre Xeminiat Serete, e esse Mirá Torá, para que nós possamos aí fortalecer um pouco mais, né, o nosso conhecimento. Ok? Então, Xeminiat Serete é uma data festiva, e ela constitui uma festa por si só, e não guarda relação com o sucote, embora ela seja adjacente, né, à própria sucote, né? Então, por isso é chamado de oitavo dia. As mulheres, né, têm o acender das velas, já falamos aqui, né, o acendimento das velas, para o dia de hoje. O nome Xeminiat Serete se baseia no versículo de Números, capítulo 29, verso 35, que diz. E no Xemini, no oitavo dia, será dia de Atzeret, que significa assembleia, reunião solene. Por isso que fala, no primeiro e no oitavo dia, né, assembleia solene, convocação solene. Para vós, Rashi, comentando sobre isso, ele diz, Atzeret, que vem do radical hebraico Atzar, que significa parar, ficar, nesse caso, denota afeto, como o de um pai, que quando os filhos deixam o lar, lhes diz, A vossa partida me é difícil, fiquem mais um dia. Por isso, o Midrash fala de Xeminiat Serete, né, comparando, né, a um rei, que fez uma grande festividade por sete dias. E depois, no oitavo dia, né, os convidados já tinham foram todos embora, embora, e aí, então, os filhos do rei estavam se preparando para ir embora também. Então, aí, o Midrash fala, então, que o rei chega para os seus filhos e diz, ó, a vossa partida me é muito difícil, é triste. Então, vamos ficar mais um dia, agora que os convidados foram embora, agora vamos ter somente um dia festivo, eu e vocês, meus filhos, né. Então, por isso, o Xeminiat Serete, é por assim dizer, durante os sete dias de sucote, você convida seus amigos, parente, vizinho e companhia limitada e aquela festa toda. E no Xeminiat Serete, oitavo dia, você reúne a congregação, a comunidade, a sinagoga, né, e aí, então, um dia festivo mais restrito, né, então isso significa o rei e nós, os seus filhos, juntos no oitavo dia, num dia mais especial, por assim dizer, ok? Também, é, é, o, o sábio, né, é, Pesicta, Derav, Kahaná, né, é, o Rabilevi, né, o sábio, ele nos comenta nesta, é, é, nesse comentário em Pesicta, é, Derav, Kahaná, então, o Rabilevi, ele comenta da seguinte forma, Deus quis dar aos israelitas uma festa no mês do verão, em Nissan, lhes deu Pesach, em Iar, lhes deu o Pesach, Shemi, o segundo Pesach, no dia 14, quando a oferenda pascal podia ser trazida por quem não conseguiu oferecê-la no dia correto, 14 de Nissan, em Sivan, Deus lhes deu Shavuot, em Tamuz, é, quis lhes dar uma grande festa, mas, no mês de Tamuz, como o povo fez o bezerro de O, então, ele anulou as festas que definira para Tamuz, Ave e Elul, quando chegou o Tichirei, Deus compensou dando Rosh Hashanah e Yom Kippur e Sukkot. E ele disse, o eterno Tichirei, com as três grandes festas, recupera os três meses anteriores, né, que é o Pesach, Pesach Shemi, em Shavuot. E, então, ele recupera esses meses anteriores, mas ele não merece uma festa própria, Deus, então, lhes deu um dia festivo especial em Tichirei, que é o Shemini Atzeret, né, então, por isso, fala Shemini Atzeret, oitavo dia, um dia especial. Então, qual é a razão, então, para esse dia especial? Então, nós vimos, dentro do histórico, de números, durante a semana de Sukkot, em que era levado, né, os treze touros no primeiro dia, até o sétimo dia, sete touros, que completam setenta touros, que correspondem às nações. Então, mostra o cuidado, o zelo, o amor, o carinho, a atenção que Deus tem por toda a humanidade, os cordeiros, especificamente, para o povo de Israel. Então, mas no oitavo dia, Deus, no sétimo dia, Sukkot, é exigido sete touros, mas em Cheminia de Serete, oitavo dia, é exigido um touro, né, então, de sete vem para um, uma queda abrupta, né. Então, qual é a razão disso? Então, o Midrash explica para nós da seguinte forma, isso pode ser comparado ao caso de um rei que realizou um banquete em sete dias para todos os habitantes do reino. no final de sete dias festivos, ele voltou para o seu cortesão mais próximo e disse, já demos a todos o que lhe era devido, agora comemoremos juntos, comemoremos juntos, você, eu e com o que estiver restado, uma porção de carne, de peixe e de vegetais. Foi isso que Deus disse a Israel no oitavo dia, de Atzeret, assembleia para vós, celebre com o que estiver disponível, com um único boi, aquilo que nós comentamos há pouco, é o rei e os filhos, então, é o oitavo dia, essa questão em si. De fato, enquanto o sacrifício adicional oferecido em Xeminiat Seret, diferencia dos demais dias anteriores, então, nós temos aí um único boi, isso alude ao ensinamento dos sábios de que Xeminiat Seret contém também um elemento de expiação, por ser, conforme já mencionado, quando ocorre o encerramento do julgamento divino. Então, por isso, no dia de hoje, Xeminiat Seret, a partir do momento que se concluem todas as preces, é concluído o julgamento divino. Então, por isso que é um touro, então, significa, no oitavo dia, ainda há uma expiação, por assim dizer, para a redenção do povo. Então, nesse sentido, nos fala que Deus estende a sua misericórdia por mais um dia. Então, aí nós vemos realmente como que Deus é misericordioso. Começa no primeiro dia de Elur, atravessa todo mês para a texuvá. Chegamos em Rosh Hashanah, mais uma oportunidade de texuvá. Retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mudança de maus hábitos para bons hábitos. Mudança da má inclinação para a boa inclinação. Yetzir Hara, má inclinação. Yetzir Tov, boa inclinação. E depois temos dez dias para chegar em Yom Kippur. São mais dez dias de misericórdia de Hashem para a texuvá. Chegamos em Yom Kippur, o dia especial de expiação, de perdão. E acabou o tempo da texuvá? Não. Deus estende mais quatro dias para o início dos sete dias de Sukkot. Então, temos, depois de Yom Kippur, mais quatro dias, depois dos quatro dias, mais sete dias de Sukkot para a texuvá, para o retorno a Deus, para o verdadeiro e sincero e genuíno arrependimento, mudança, destino de vida, de maus hábitos, etc. para fazer a vontade divina. Finalizou Sukkot, acabou a misericórdia de Hashem? Não. Aí temos o oitavo dia, Xemiria de Seren, onde ele estende por mais um dia a sua misericórdia para que nós possamos fazer a texuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E aí, os livros são fechados, o livro da vida e o livro dos juízos. Aí eles são selados, né? Por isso que a nossa texuvá, ela é importantíssima, né? O retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Para que nesse momento que selam os livros, nós sejamos, de fato, confirmados para um ano bom e doce. E que sobre nós e sobre os nossos queridos sejam bons decretos. Ok? Baru Hashem. E a partir de agora, então, né? Como Simirá, Torá, Alegria da Torá e Xaminia de Serete se emendam, né? Apesar de serem dois dias, é como se fosse um dia só, né? Por isso que temos aí desde o pôr do sol de ontem, né? O primeiro dia da semana, o domingo, até o pôr do sol da terça, nós temos aí o acendimento das luzes, né? Nesses três dias, né? Justamente por causa dessa questão, de estarmos conectados, né? Ao Xaminia de Serete e Simirá, Torá, né? Então, a partir desse momento também, dentro desse aspecto, é feito aí, né? Preces pela chuva, né? Então, os nossos sábios explicam. O orvalho que começamos a pedir no primeiro dia de Pesach, constitui sempre um sinal de bênção divina para o mundo. E oramos para que caia até mesmo no primeiro dia da festa de Pesach, né? Com relação à chuva, rezamos para que ela caia no momento adequado e não durante os dias de sucó. Por quê? Porque a chuva em Sucote é considerada uma maldição e não uma bênção. Uma vez que o povo de Israel não consegue cumprir a mitzvah de residir em uma sucó debaixo da chuva. Ou seja, nos dias, nos sete dias de Sucote, então, a ordenança de Deus para o povo israelita é exatamente sair do interior das suas casas, vamos dizer assim, das suas fortificações e construir uma sucó, uma tenda na parte externa da casa. E essa tenda ela é frágil. O seu teto são folhas de coqueiro e onde hajam brechas para que aqueles que estão dentro da sucó eles possam olhar para cima ver o céu tanto de dia como de noite. então as chuvas se elas caírem nos dias de Sucote elas impedem com que o povo judeu cumpra essa mitzvah e isso não é benção é maldição porque não cumprir uma mitzvah um mandamento é algo terrível. Então por isso o pedido nas preces é para que a chuva caia no momento adequado anterior a Sucote e posterior a Sucote para que assim possam cumprir a mitzvah ok? Então a Mishnah ainda continua observando que isso pode ser comparado a um criado que serve um copo ao ano e este já tira o conteúdo do copo na cara dele segundo o Midrash Sukkah 2.9 então significa falta total de respeito. já que não se considera a chuva durante a festa como sinal de benção divina só se faz menção a ela nas rezas a partir de Xeminia de Serete ou seja a partir do oitavo dia que é o caso que nós estamos então desde o povo do sol de ontem o pedido nas preces do povo judeu é exatamente para que as chuvas possam cair agora no tempo adequado né? Lembrando sempre amados que tanto o calendário como a questão das festividades bíblicas é a partir do calendário judaico não do calendário gregoriano então as festividades elas estão conectadas com a terra de Israel então primavera verão outono inverno é contando a partir da terra de Israel não o ciclo das nações mas o ciclo é da terra de Israel então a partir de Xemini de Serete hoje oitavo dia dentro do calendário judaico então o povo judeu começa a pedir as chuvas né? no seu tempo adequado então esse é o momento em que hoje o povo judeu faz a sua última refeição dentro da chucar né? e aí já começam os pedidos de chuvas né? para que venham chuvas mansas para poder realmente trazer bênçãos sobre toda a terra né? então por isso o pedido para o eterno é para que ele abra os seus tesouros celestiais e assim faça com que a chuva venha e faça com que a terra floresça e dê os seus frutos então a embora a prece pela chuva faça parte do serviço né? de preces dentro de Xeminih de Serete daqui para frente não se pede que elas caiam de imediato então mesmo que as preces começam a partir desse momento né? em Xeminih de Serete oitavo dia é principalmente quando o templo né? o Beit Hamikdash ainda estava em pé né? o o o pedido em si era essencialmente que não caísse imediatamente por quê? porque aqueles que estavam em Jerusalém aqueles que estavam em ali na capital eterna indivisível de Israel para a festividade de Sukkot eles pudessem ter o tempo hábil para retornarem as suas casas as suas propriedades retornar as suas porções da terra né? as suas cidades né? chegando em paz e segurança e aí então o pedido era que depois que todos estivessem nas suas respectivas casas nas suas localidades as chuvas pudessem então de fato cair para fazer a terra florescer e dar o seu fruto ok? com referência a Simihá Torá já mencionado que Xemini Atzeret e Simihá Torá elas estão interligadas né? estão conectadas uma com a outra ok? então de fato os dois dias que se tornam um dia só na prática é um dia festivo né? então no âmbito da comemoração de Pessah fazendo as comparações o povo de Israel foi libertado fisicamente e testemunhou os sinais e maravilhas de Deus e as terríveis punições que ele infligiu sobre o faraó e os egípcios o povo de Israel acreditou no eterno e no seu servo Muxê depois esperou durante 50 dias até que o temor do céu ficasse implantado firmemente nos corações de todos para então entrar no pacto com a Torá e Deus uma aliança marcada por trovões relâmpagos para que o temor a Deus perdurasse eternamente nos seus corações é isso que comemoramos no âmbito da festa de Shavô a outorga da Torá no âmbito da comemoração de Sukó as almas dos israelitas são libertadas do Yetzer Hará a inclinação para o mal elas saem de Yom Kippur purificadas e limpas de pecados para aderirem a Deus e encontrarem refúgio sob as asas de sua fidelidade uma vez despertadas a alegria e a afeição por ele elas estendem imediatamente essa estima a Torá aderindo a ela com um vínculo de amor e alegria por isso se mirra a Torá alegria da Torá que não se enfraquece ao longo do ano inteiro enquanto se ocupam dos seus estudos esse pacto com a Torá não é acompanhada de trovões e relâmpagos medo ou temor e sim de alegria canções e danças é por isso que o povo de Israel celebra se mirra a Torá em Shemini Atzeret pois o Atzeret posterior a Sukó ou seja o Shemini Atzeret é como o Atzeret posterior a Pesach ou seja Shavuot então o Shemini Atzeret é semelhante a Shavuot depois de Pesach assim como o elemento essencial do primeiro Atzeret em Shavuot foi o pacto com a Torá assim também em outro Atzeret tem o pacto da Torá como elemento essencial simirra a Torá Atzeret que estão interligados e por isso é um dia só então dentro desse aspecto né o pacto da Torá então ele é firmado novamente aqui a semelhança de Shavuot mas enquanto o primeiro Atzeret celebra a liberdade física acompanhada de temor e medo esse outro Atzeret Shemini Atzeret Simirra Torá celebra a liberdade da alma acompanhada de alegria e amor por isso Atzeret de Shemini Atzeret e Simirra Torá está conectado exatamente com entre aspas esse segundo pacto da Torá por assim dizer o temor a Deus não pode ser pleno quando desacompanhado de amor e o amor a Deus não pode ser pleno quando é desacompanhado de temor por isso temor e amor amor e temor primeiro Atzeret que é Shavuot que foi feito com trovões relâmpagos e etc então esse primeiro foi feito com temor medo e amor agora o segundo Atzeret que é em Shemini Atzeret hoje esse Mirra Torá que está intrínseca às duas festividades são almas gêmeas por assim dizer certo então esse segundo Atzeret este pacto ele é feito com amor e temor por isso temor e amor amor e temor não podem ser separados são almas gêmeas por assim dizer né dentro desse aspecto primeiro temor medo e amor segundo amor e temor certo então por isso que este Atzeret de hoje com Shemini Ra Torá é feito com muita alegria louvor danças e etc e tal por isso o Salmo 2 verso 11 diz e regozijaivos com temor onde houver alegria deve também haver temor ou seja porque na alegria né do segundo Atzeret precisa ter temor para a coisa não debandar porque quando a alegria vem o regozijo júbilo da alegria se não houver temor as coisas desencadeiam para Yetzer Hará para a má inclinação e aí começam a se extravasar e aí não dá certo então por isso temor e amor amor e temor ok é isso que o Midrash nos fala né exatamente em Tanjuma Pihaz dizendo teria sido apropriado que esse Atzeret de hoje também ocorresse 50 dias depois da festa de Skó assim como o Atzeret o primeiro em Shavuot aconteceu 50 dias depois de Pessah é celebrado 50 dias depois de Pessah no entanto Deus disse é inverno na terra de Israel e eles não podem sair de suas casas para vir até aqui em Jerusalém então enquanto eles ainda estiverem por aqui que observem o Atzeret do dia de hoje enquanto ainda não é inverno ok então apesar de cair imediatamente após o Cote o Shemini Atzeret não prejudica os israelitas e o primeiro Atzeret Shavuot caísse diretamente após Pessah a aliança poderia não ter se consumado pois o temor a Deus ainda não estaria firmemente implantado nos corações dos israelitas mas durante Sukó quando a aliança é de amor e alegria e o ocorre após o arrependimento os dias de reverência os dias temíveis Rosh Hashanah e Yom Kippur ok os dias temíveis os dias de reverência o temor a Deus fica implantado firmemente dentro dos corações pois o poder do penitente é maior do que o do justo né o penitente quem é o penitente é aquele que faz texuvá um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno e genuíno arrependimento enquanto o justo precisa de sete semanas que é o caso de Shavó para atingir esse nível de penitente pode agora o penitente atingi-lo apenas em sete dias na festa de Sukkot todos do povo de Israel são considerados penitentes e tem como reforço os mandamentos das quatro espécies e da Sukká ok com a devida orientação rabínica né para o próximo ano os benenor né com a devida data vênia do nosso rabino Iaco Vigueran Stadet né já se preparando dois três meses antes do próximo Sukkot né já é necessário entrar em contato com Urav para disponibilizar a questão de adquirir né o Lulave e o Etrog para podemos fazer corretamente a festividade de Sukkot no próximo ano ok a Sukká fazendo externamente fora das comunidades na parte externa das comunidades das sinagogas benenor é cada benenor se preparando adequadamente para o próximo Sukkot para fazer a sua tenda a sua Sukká fora da sua casa para que ele venha cumprir também essa mitzvah ele a sua família né com a Sukká externa fora da sua casa na parte externa ao céu ao relento né para poder cumprir essa Sukká individualmente como família e como comunidade a Sukká externa né as sinagogas benenor pelo Brasil afora vai ok então são coisas que nós precisamos estar aí né nos preparando adequadamente para o próximo a próxima festividade de Sukkot ok Baruch Hashem então vejam bem amados dentro desta realidade aqui e amanhã nós estaremos falando um pouco mais né é porque começamos a ler a porção Bereshit em Simirá Torá os sábios explicam reiniciamos a Torá no mesmo dia em que concluímos a sua leitura para demonstrar que ela nos é tão querida quanto um presente novo e não como um dogma antigo que a pessoa já não dá mais valor ela é nova e todos correm para recebê-la né então aqui os nossos sábios comentam sobre isso daqui que como nós até o pôr do sol de amanhã nós estaremos em Simirá Torá alegria da Torá então hoje nós começamos né o Vesote Rabirahar que é a última porção dos cinco livros da Torá é a última porção do ciclo 5.782 então começamos a fazer a leitura hoje amanhã vamos concluir a leitura de Vesote Rabirahar é a única é a única porção da Torá que não se lê no Shabat ela é lida exatamente em Simirá Torá que normalmente sempre cai numa terça-feira normalmente uma terça-feira que é o caso de amanhã o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã então amanhã estaremos literalmente em Simirá Torá então estaremos concluindo a última porção do ciclo dos estudos de Torá 5.782 e ao mesmo tempo estaremos fazendo uma introdução no novo ciclo dos estudos de Torá 5.783 conhecido pelo seu nome original Bereshit que significa no princípio e a sua primeira aliá sua primeira leitura desta primeira porção que traz o nome do próprio livro Bereshit e a sua primeira aliá dentro desse aspecto a introdução para o livro de Bereshit ou da primeira porção do novo ciclo então amanhã nós estaremos fazendo nesse sentido aí uma outra explicação que o Midrash traz para nós é Satã está diante de Deus e denuncia lembrando que Satã é um anjo criado por Deus para ser o adversário do ser humano Deus não tem adversário então o anjo chamado de Satã que significa o adversário ou o acusador ele é o adversário do homem do ser humano ele é o acusador do ser humano é só você lembrar daquela passagem de Jó ok aí você tem o espelho correto então o Satã está diante de Deus e denuncia os israelitas estudam a Torá mas nunca a terminam quando a leitura dela é completada em Simirá Torá Deus disse olha agora eles sim terminam ou terminaram o estudo da Torá mas aí o adversário Satã retruca eles terminam mas não a recomeçam quando mas quando eles reiniciam a leitura da porção inicial da Torá Bereshit Deus delibera olha agora eles reiniciaram a leitura não há razão válida para acusá-los ou seja quando o Satã retruca é porque ele questiona Deus no sentido de que os israelitas eles não param não terminam de estudar a Torá então nesse sentido aí quando lida a última porção essa é a benção então Satã diz aliás Deus diz para Satã olha agora eles sim terminam aí Satã imediatamente retruca eles terminam mas não a recomeçam então a acusação do adversário é eles terminaram de fazer o estudo da Torá mas eles não recomeçam então é uma afirmação que o adversário faz de que o povo israelita o povo judeu se torna negligente quando encerra o estudo da Torá mas aí imediatamente Deus retruca ao adversário e diz olha agora preste atenção eles reiniciaram a leitura Bereshit não há razão válida para acusá-los e então o adversário sai envergonhado da presença de Hashem porque porque não houve brecha para o acusador o adversário dizer eles terminaram o estudo mas agora não vão fazer de novo então eles se tornam imprudentes negligentes e etc e tal aí Deus retruca imediatamente veja eles começaram a ler a estudar novamente não há razão para acusá-los então a acusação do adversário cai por terra não há brecha não há espaço para que o adversário possa acusar o povo judeu e aqueles que abraçam monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica por isso amanhã estaremos aqui concluindo Vezote Raberahar e imediatamente nós estaremos reiniciando o novo ciclo dos estudos de Torá juntamente com o nosso irmão judeu o povo judeu o irmão mais velho o único filho primogênito de Deus juntos em todos os quadrantes da terra estaremos Benê Israel Benê Inor concluindo e reiniciando os estudos do novo ciclo da Torá e o acusador mais uma vez será envergonhado diante dos Benê Israel e dos Benê Noar por isso seja forte seja luz seja um estudioso da Torá juntamente com as sete leis universais Baruch Hashem vamos em frente com a graça de Hashem amanhã juntos encerrando o ciclo 5782 e para não dar brecha ao adversário o nosso acusador reiniciando com o Beneshit até amanhã xalão xalão e no próximo Obrigado.